A entrega do troféu a CIRME pela Associação Empresarial de Rolim de Moura acontece anualmente em uma noite de gala. E a desse ano não foi diferente. Ocorrendo nos dias 19 e 20 de abril, o evento foi propício para empresários e profissionais se reunirem para celebrar os destaques do ano de 2023. A CIC-TV Rolim de Moura, juntamente com o apresentador Nelson Lima, foram alguns dos grandes homenageados e receberam um prêmio em duas categorias. A de mais reconhecida emissora de TV local e a de apresentador de TV local destaque. A CIC-TV Rolim de Moura foi celebrada como a mais reconhecida emissora de televisão local. O prêmio reconhece a importância da mídia e uma sociedade que sente cada vez mais a necessidade de estar bem informada. Na noite do dia 19, a CIC-TV, representada pelo repórter Almir Sates e pelo cinegrafista Gustavo Henrique, recebeu o troféu em meio a muitas palmas, simbolizando o respeito e a admiração que o veículo de comunicação conquistou entre os empresários e telespectadores. Já na noite do dia 20, quem recebeu o troféu foi o apresentador Nelson Lima, como o mais reconhecido apresentador de televisão. Esse prêmio que a CIC-TV recebe, como a emissora de TV local destaque, e eu, Nelson Lima, como apresentador de TV local destaque, é o reconhecimento da sociedade Rolim Moura, pelo trabalho que a gente faz, um trabalho que a gente busca prima pela qualidade e, principalmente, pelo respeito aos nossos telespectadores. Nós estamos, eu e toda a equipe da CIC-TV Rolim, da CIC-TV Rondônia e da Record TV Rondônia, estamos extremamente felizes por esse prêmio. Muito obrigado e nós queremos desejar esse prêmio a você, telespectador. Nossa gratidão. Muito obrigado de coração. A CIC-TV, emissora filiada da Record TV, que tem 15 anos de Rolim de Moura e completa 33 anos de Rondônia nesse mês de abril, reafirma o compromisso de continuar a servir a comunidade com integridade, inovação e respeito. A noite de gala não foi apenas uma ocasião para premiações, mas também um lembrete do quão importante é a celebração entre prestadores de bens e serviços, bem como o incentivo ao reconhecimento daqueles que se dedicam a manter um alto padrão de qualidade. A CIC-TV agradece ao público por escolhê-la como a emissora que representa e reflete os interesses do telespectador, assim como a escolha de Nelson Lima como apresentador destaque. O recebimento de um prêmio tão significativo reforça o compromisso da emissora com a qualidade e o serviço à comunidade de Rolim de Moura.